Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF, um aforisma filosófico, um aforisma específico, por enquanto, da série de Star Wars. Tem muitos aforismos, eu não contei, mas são vários. Esse aqui é o aforisma 3, o terceiro episódio da primeira temporada de Star Wars Clone Wars. Acho que vocês já estão um pouco entendendo como é que funciona essa vibe. Cada aforisma ali é composto de uma frase, uma frase de sabedoria Jedi, digamos, da série Star Wars Clone Wars animada, 2008. Acho que vocês já estão começando a entender como é que funciona essas AFs, né? Que é o terceiro já, se alguém viu o primeiro, o segundo, ou se caiu aqui no terceiro, tem o primeiro e o segundo que explica melhor. Mas de modo de outro, o aforisma do dia, que está também no título do vídeo, é o seguinte. Fácil é o caminho da sabedoria para aqueles que querem ver. Então, como sempre, começamos a debater as palavras que compõem o aforisma e juntando-o coletivamente, né? Agregando uma palavra em cima da outra, dando a frase e entendendo o sentido dessa frase. É uma especulação filosófica também, esse aforisma, e o entendimento dele também é uma especulação filosófica. Fácil é o caminho da sabedoria. Algo fácil, algo simples, algo que seja, enfim, bem inato, uma coisa bem tranquila, tipo, mexer a mão, tipo, andar, tipo, se alimentar ou falar uma palavra, alguma coisa fácil, entendeu? Porque ela é uma coisa que a gente não tem grau nenhum de dificuldade de fazer. Tipo, somar um mais um, coisas que a gente está acostumado, rotineiro, aprender a, sei lá, varrer a casa, aprender a... coisas bem simples, lavar a louça, não só atividades caseiras. Ou mesmo quando você começa a jogar um videogame, ou, sei lá, assistir anime, é diferente de fazer um, sei lá, baixar um programa, é diferente de fazer o programa com uma coisa difícil, né? Fácil é o caminho da sabedoria. O caminho fácil, ele se torna fácil por causa da experiência. Ele se torna fácil porque ele já foi difícil um dia. A primeira vez que você aprendeu a andar, não era fácil. A primeira vez que você aprendeu a varrer o chão, você vai ver o errado o chão, vai ver o mal o chão. Você ganha expertise pela experimentação. Então, essa frase, ela quer dizer que para aqueles que têm uma visão abrangente, ou seja, para aqueles que querem ver, para aqueles que já têm uma cabeça formada, um intelecto e um modo crítico e descritivo, analítico da realidade, consegue ter facilidade em ser sábio. Para você ser sábio, você precisa ter uma expertise. Então, quando você, como eu falei, você baixa um programa. Para a primeira vez de baixar um programa é um pouco difícil, não é tão difícil. Mas é um pouco difícil. Agora, dependendo de como o programa tem que ser instalado, dependendo de como ele é executado, dependendo de como o programa funciona, você não sabe. Por exemplo, esse programa que eu uso para gravar os vídeos, esse OBS, é um programa de gravação livre, né? De gravação de tela, de gravação de áudio. Fácil é o caminho desse programa, mas não necessariamente. Fácil é o resultado de repetição. Ou seja, a primeira vez não foi fácil. A primeira vez foi um aprendizado. Quando eu já peguei a experiência, aí sim facilitou. Essa frase é meio complicada de debater, Porque ela é introjetada em todo o sentido de mundano, de profundidade de personalidade e de profundidade de análise da vida. E ser sábio. O que é ser sábio? Quando você quer ver alguma coisa, quando você é uma pessoa com uma característica de personalidade e mente aberta, ou seja, não tem um preconceito, um enviesamento, um bloqueio, ou uma visão obscurecida, um dogma, uma fé, entendeu? Você não é sábio se você tem um apego muito grande a certas coisas. Então você é tolo. Ao contrário, sábio. Você é dogmático. Você é tolo mesmo. Não tem uma palavra que define isso. Você se torna até uma pessoa corrosiva, idiota, agressiva, que causa o mal, às vezes. Então, aqueles que querem ver, são as pessoas que abandonam esse tipo de dogma, que abandonam esse tipo de fé, que abandonam esse tipo de tolice. E eles, naturalmente, através disso, se tornam pessoas mais sábias. Eles se tornam pessoas mais conscientes, pessoas mais esclarecidas. E fácil é o caminho da sabedoria para eles, entendeu? Não é uma frase muito difícil de debater, na verdade. Eu estou encrencando bastante com essa frase, porque ela é muito difícil. Fácil é o caminho da sabedoria para aqueles que querem ver. Ou seja, você só pode, de fato, acessar o caminho da sabedoria. Ele se torna um caminho extremamente inato e fácil, se você não for uma pessoa idiota. Mas o ponto é, as pessoas são idiotas. As pessoas são muito tolas. Elas acreditam que tirar a quarentena no Covid-19 vai resolver o problema, vai triplicar o problema, vai morrer muita gente. Estou falando de um caso atual, no momento em que estou gravando esse vídeo. É um caso presente do contexto. Então, quando você pensa num contexto de pandemia, o caminho da sabedoria é o caminho dos chineses. Entendeu? É o caminho que eles chegaram ao ponto e falaram vamos ser pragmáticos, estruturar nossa política aqui de maneira muito funcional. E, através disso, conseguir conter, de acordo com os parâmetros da ciência, com os parâmetros já acumulados, de acordo com a cultura, acumulados de acordo com a pesquisa, com os dados. E, através disso, tomar resultados, tomar ações que gerem resultados positivos. E aí é um caminho de sabedoria. E esse caminho que já está consolidado na cabeça das pessoas, principalmente dos governantes, é fácil. Então, eles são sábios. Então, eles são decentes. Agora, quando a gente pega aqueles cegos, como eu falei até numa frase num artigo, num título de artigo do Blade, uma vez, cego é aquele que não quer ver. Ou seja, cego é aquele que não quer enxergar. E surdo é aquele que ouve o cego. Ou seja, você, além de ser cego porque você não está querendo ver, você é surdo porque você está se ouvindo. Você é... Entendeu? Ouvindo um cego que não está vendo. Então, como você ouve uma pessoa que já nem sequer está enxergando, e você ouve a si mesmo, né? Porque você não quer ver. Você se bloqueia, não necessariamente com o outro. Você não é cego porque você não vê o outro. Você é cego porque você não vê a si mesmo. Você é tolo. Você não enxerga a amplitude das coisas. Você enxerga coisas sem ter nexo causal, sem entender as coisas de verdade. Então, você é cego. E você é surdo porque você está ouvindo o cego. Entendeu? Surdo é aquele que escuta o cego. Aquele que não enxerga. Ou seja, aquele que já não está entendendo a situação. E o surdo está ali ouvindo a pessoa que não está entendendo a situação. Então, quando a gente está falando de caminho fácil e sabedoria, ele não é nada inato. Ele só é inato depois da experienciação, e depois de um acúmulo de informação, depois de um acúmulo de experiências diversas, depois de um acúmulo de conteúdo profundo, para que isso embase o percurso, embase a resposta, embase tudo. Então, aqueles que querem ver, e aqueles que não querem ser cegos, são aqueles que buscam informação, que buscam conhecimento, que buscam esclarecimento, que não são arrogantes, que não são tolos, que não são egocêntricos, que não são, sei lá, doentes de vários modos psicológicos ou de caráter. E assim eles alcançam sabedoria. Podemos ter sabedoria com pessoas que nunca foram na faculdade, e podemos ter um imbecis com PHD. Isso é muito comum. Eu vim da faculdade de filosofia, os meus professores em geral são muito, muito, muito tolos, principalmente politicamente falando, em uma maneira humana, eles têm o domínio do conteúdo, mas não têm o domínio da sensibilidade, e não têm o domínio dos trajeitos naturais, enfim, de moral adequada em relações humanas, mesmo tendo um acúmulo de 10, 15 anos de estudo. Ou seja, são tolos. Tolos esclarecidos, mas ainda tolos. Então, para aqueles que são cegos, ou seja, os tolos, o caminho da sabedoria é impossível. Ele não é nada fácil. Essa frase é um pano de fundo, um pano para a manga, para um baita de um debate, onde não necessariamente você ser intelectual, ou você ter o domínio da ciência, te torna inteligente. Porém, quando você já não tem o domínio da ciência, você já não é intelectual, e ainda assim é por si mesmo, ou seja, é inatamente tolo, é um infeliz, tipo, nosso presidente, tipo, inúmeras outras pessoas que os circundam, tipo, ministério, ministros, entre outras pessoas, que já são naturalmente idiotas, e ainda não tem intelectual, não tem ciência, não tem nenhum conteúdo de domínio de episteme, ou seja, são ainda piores do que aqueles que têm algum domínio de episteme, têm alguma cultura, mas são tolos, esses são tolos ao dobro, são tolos ao triplo, são tolos a um extremo terrível, e é muito mais complicado esse tipo de tolice em pessoas que já não têm nem acesso a nenhum à cultura, e ainda menosprezam a cultura, e menosprezam o intelecto, e menosprezam a ciência, então ainda são mais tolos. Tudo bem que tem um preconceito terrível, que eu vivo lutando contra, que é o dogma científico, e a episteme como opressão, como preconceito, ou seja, usar o conteúdo intelectual como ferramenta de aniquilação da diversidade, porém, em geral, pessoas que acessam a informação podem ser um pouco menos prejudiciais em sentido de poder, ou seja, elas tendo poder, elas podem, pelo menos um pouco menos, serem terríveis, não sempre, não é sempre. Agora, pessoas que têm poder e já não têm nenhum domínio científico, nenhum domínio do desenvolvimento intelectual em geral, podem ser mais agressivos e mais destrutivos ainda. Embora seja muito delicado isso, porque você tem, como eu disse, pessoas que são analfabetas e que são sábias, ou pessoas que não têm domínio nenhum da ciência e são sábias, do mesmo modo que você tem pessoas que não têm domínio nenhum da ciência e são tolas. Então, faça o caminho da sabedoria para aqueles que querem ver, repetindo essa frase várias vezes, porque é uma frase difícil, talvez a mais difícil das três que eu já debati até agora, porque ela não é direta, ela exige uma carga de reflexão sobre, uma carga de construção sobre a frase muito grande, muito grande mesmo. Então, é muito complicado lidar com essa frase. E para você se tornar um sábio, você tem que ter uma cabeça aberta à absurda, à absurda mesmo, se desprender de todas as... enfim, de todas as ganâncias intelectuais, ganâncias de posse material, ganâncias de posse epistêmica e moral, e ao mesmo tempo saber regular a ação dentro da complexidade da realidade. E aí, você se torna uma pessoa sábia, uma pessoa que pode guiar os outros, não de maneira... é uma liderança plena, no sentido... combinando com a primeira, com o primeiro aforismo. Uma liderança plena, positiva, sábia, coerente, tipo um mestre, digamos, aquelas pessoas que são heróis, renomados na história. E junta-se ao caminho de que eles tinham que ter uma visão abrangente, uma visão do todo, uma visão das conexões, uma visão das implicações. E nisso, eles desenvolveram o caminho da sabedoria e para eles era um caminho fácil, porque eles tinham uma formação e um percurso que tornava, depois de muito, muito esforço, o caminho fácil. Então, não é fácil o caminho da sabedoria, nem lascando, mas para aqueles que querem ver, para aqueles que têm a cabeça adequada, ele é fácil. Fácil depois do percurso, não de maneira inata, não imediatamente. Então, ele só é fácil no percurso. e esse foi um debate difícil, eu acho que não ficou muito bom na exposição do vídeo, mas como eu prezo por vídeos orgânicos, onde eles são inatos também, são inatos no sentido de eu não repito eles, embora eu acho que se eu fizesse uma segunda vez o vídeo ficaria melhor, mas fica assim mesmo, porque o caminho do vídeo, o caminho de fazer vídeos orgânicos e espontâneos, tem certos percursos problemáticos de qualidade e disposição. Mas é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem e tentem ser sábios e abranjam a sua cabeça, tirem os lastros, tirem as paredes, quebrem as paredes para que vocês, de fato, tenham um caminho de sabedoria e esse caminho seja, depois de muito esforço, um caminho fácil. É isso, pessoas, até mais. Obrigadão.